Bom dia! Veja no Jornal do Transporte. Viação Noralto amplia frota com veículos Volare. Câmara de Natal aprova lei que obriga consulta à população antes de mudanças em linhas de ônibus. STTU e Defensória fecham acordo, e Natal terá 70% da frota de ônibus rodando. Acabou a paralisação nesta quinta-feira dos rodoviários de Foz do Iguaçu. Hoje é sábado dia 12 de setembro o Jornal do Transporte está começando. Aviação Noralto Transportes, uma das principais operadoras de Belém do Pará, adquiriu sete veículos Volare do modelo Ataque 9 fornecidos pela concessionária Agramoto Marabá, que serão utilizados nas operações de fretamento. A cada ano, ampliamos a nossa presença e atuação na região norte do Brasil. Este contínuo crescimento demonstra o elevado valor da marca e a imagem consolidada de oferecer veículos com as características que os clientes desejavam e com excelente relação custo barra benefício, comemora Sidney Vargas, gerente nacional de vendas da Volare. Os sete veículos Volare fornecidos para a aviação Noralto são completos, com sistema de ar-condicionado dutado, para maior eficiência na climatização de todo o ambiente interno e salão de passageiros, sistema de áudio e vídeo com DVD e monitor e tomadas usbem todas as poltronas do modelo executiva. Para maior conforto e comodidade conta ainda com parede de separação total, cortinas, itinerário eletrônico, bagageiro, porta-copos e porta-pacotes. A aviação Noralto é cliente tradicional Volare, em razão dos resultados alcançados com a utilização dos modelos Volare, está substituindo modelos de outras marcas para as aplicações de fretamento. A empresa pertence ao Grupo Noralto, com mais 35 anos de atuação na Amazônia, no atendimento com excelência na indústria, mineração, obra civil, portos, segurança pública e serviços de saúde. Especializada no transporte de pessoal na Amazônia, possui operações em cidades do Pará, Amazonas e Maranhão. A paralisação de rodoviários de Foz do Iguaçu, após dois dias de greve de braços cruzados, no oeste do Paraná, após um acordo com o consórcio Sorriso, que é responsável pelo transporte de passageiros na cidade, durante uma reunião realizada na tarde desta última quarta-feira, 9. O retorno das atividades foi confirmado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários. Ainda segundo a entidade, a categoria cobrava salários atrasados desde junho, e pedem a recontratação de trabalhadores demitidos ao longo da pandemia e reivindicam a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho, que foi encerrado em maio. Uma nova reunião segue marcada para a próxima segunda-feira, 14, entre representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, da Prefeitura de Foz do Iguaçu e o consórcio Sorriso. O Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu, Foz Trans, chegou a autorizar na quarta-feira, 9, a utilização de vans escolares e também do setor de turismo, para que pudessem realizar o transporte de passageiros por ao menos sete dias. O Governo Municipal informou que os motoristas de vans se cadastraram no Foz Trans e, com a autorização, escolhiam o trajeto de uma das linhas de ônibus, podendo cobrar do passageiro uma taxa de R$ 4. O consórcio Sorriso, composto pelas três empresas que operam o transporte público, desde o início da pandemia, vem informando que as empresas de ônibus têm acumulado um prejuízo de quase 100%, pois quando os ônibus voltaram a circular, com capacidade reduzida, o número de passageiros não pagava e não paga os custos operacionais. O consórcio informou ainda que pede um aporte de R$ 2 milhões por mês para a Prefeitura para que os custos operacionais sejam cobertos. Caso contrário, prefere que a Prefeitura faça uma intervenção e assuma o serviço. Conforme o Foz Trans, a Prefeitura não deve valor nenhum ao consórcio e não pretende intervir neste momento. Com informações da Prefeitura de Foz do Iguaçu, Consórcio Sorriso e Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários. A Defensória Pública do Rio Grande do Norte e a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, STTU, chegaram a um acordo nesta terça-feira 8 quanto à frota de ônibus que deve circular na capital Potiguar durante a pandemia da COVID-19. Em audiência de conciliação na sexta vara da Fazenda Pública de Natal, as partes acordaram que, até o dia 14 de setembro, 70% da frota de ônibus e 100% da frota de alternativos deverão estar em circulação em Natal. A audiência foi realizada no âmbito de um processo movido pela Defensória que pedia a regularização da frota de ônibus em Natal para possibilitar o deslocamento seguro dos usuários do serviço, sem aglomeração, sem demora e seguindo as medidas sanitárias necessárias ao controle e enfrentamento da COVID-19. No dia 28 de agosto, a Justiça chegou a determinar que 100% da frota voltasse a rodar, mas as empresas alegam que não há demanda para isso. Atualmente, segundo a Defensória, apenas 53% da frota se encontra circulando, embora a retomada das atividades econômicas tenha iniciado em junho e já esteja com todas as suas fases concluídas. O Sindicato das Empresas de Ônibus, SITURN, contesta o dado e diz que 58% da frota está rodando. O acordo fechado nesta terça-feira prevê ainda o restabelecimento, até 14 de setembro, de 12 das 20 linhas que foram suspensas após o início da pandemia. Durante o período, a STTU se compromete ainda a não praticar qualquer ato de restrição à gratuidade dos idosos e ao direito à meia-passagem dos estudantes. As definições entre as partes serão revisadas no dia 9 de outubro, quando uma nova de outubro audiência de conciliação será realizada virtualmente. A Câmara Municipal de Natal aprovou nesta terça-feira 8, durante sessão ordinária, um projeto de lei, de autoria do vereador Preto Aquino, PSD, que obriga as empresas de ônibus de Natal a consultar a população previamente sobre mudança de itinerário, rota, horários e extinção de linhas de ônibus na capital Potiguar. O texto vai à sanção do prefeito Álvaro Dias. Segundo o vereador Preto Aquino, as mudanças no sistema de transporte devem passar pelo crivo da população, bem como precisam ser aprovadas pelo Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, STTU. O pedido para alteração de rotas, horários ou linhas deve estar fundamentado em estudos técnicos e necessidade popular. De janeiro para cá, foram mais de 30 linhas ônibus que sofreram alguma alteração de itinerário. As informações sobre as mudanças não são transparentes. O Sindicato das Empresas do Transporte Urbano de Natal manda e desmanda no sistema público de transporte, reclama. Ainda de acordo com ele, a aprovação do projeto é um importante passo para viabilizar a efetiva participação da sociedade na fiscalização dos serviços públicos, principalmente o transporte. Com a nova lei, o CETUR não terá de avisar 120 dias antes de fazer mudanças em linhas de ônibus. Em caso de extinção de rota ou linha, o pedido deverá ser feito com 180 dias de antecedência. A STTU precisará autorizar, após ouvir a população, antes de a medida ser efetivada. Uma vez sendo posto em prática, a nova lei vai por fim no monopólio do CETUR. Que o STTU fiscalize e faça valer a nova lei, finalizou Preto Aquino. O Jornal do Transporte vai ficando por aqui. Daqui a pouco a uma hora da tarde vai assistir também Jornal do Transporte 2ª edição. Então até lá. Jornal do Transporte 2ª edição. Jornal do Transporte 2ª edição.